Ora boas pessoal daqui Ruben Lima Pessoal decidi criar então o O tradicional Warrior com o nome Waked Mas só que leva um Z no fim ou seja Waked Uma merda assim mas pronto é Waked na mesma Tal como o outro foi banido Eu criei outra vez de novo o Char Para fazer a mesma coisa Os objetivos são os mesmos Chegar a nível 35 por hora a guia Não vai ser tão rápido como foi Mas vou tentar Farmar e etc Para já ofereceram-me esta fada Level 1 mais 9 Que foi o Sea or Dead Um abraço para ele A estes equipes todos Depois destes Estas tretas todas Está aqui comigo chamada O Ricardo Que é o Arctic Fly Grande amigo meu de match Já jogámos autodelo juntos Ele ofereceu-me Oh mano o que é que este chat quer Pronto basicamente o Ricardo ofereceu-me esta Leon mais 9 com 1500 5 ABS e 10 refletir ataques físicos Defesa mais 4 E suja Muito boa E ofereceu-me esta espada mais nova Eu dropei uma hora agora a bocado ali naquele Shard nível 35 Foi ele que me emprestou também para fazer matchings Pronto Tenho agora um chat Caguei nisso É na aba Pronto matou-me É felicidade ele De resto pessoal Eu criei o Warrior Agora Também fiz o vídeo e depois não tive lá muito tempo para jogar Só joguei ontem à noite e agora também estou a jogar agora à noite Ou seja este vídeo é capaz de ir agora de manhã Domingo, manhã, domingo à tarde Depende ou então mesmo Ainda sábado à noite De resto pessoal Está tudo a correr bem Vou voltar a jogar com calma etc Fazer armado Missões, biologo, tudo Tem que começar a fazer isso tudo depois Pessoal só quero é ler aqui uma hora em direto Mas acho que a gente não vai parar de chatear Ou seja 64 86 29 85 25 Mas está parado Ei meu que gajo chato Só esperar ali o rapaz que eu estou a gravar 83 Vamos lá ver se é mais 90 Ei meu foda-se 79 Foda-se Foda-se Lá para a merda O AT2 É mais do 85 Vamos arriscar Uuuu Que parado Tem que rodar lá Disputa que pariu 79 Vai ser agora Chato do caralho Pega lá vai acertar a aura Falhou altamente Pronto pessoal falhou uma aura Só apontar aqui no bloco nota já Pronto pessoal De resto vou parar agora o char para 26 Que é para poder Poder usar a leão E vou usar aqui o char do Do Ricardo Que é aquele Aquele ali Pratos limpos Pronto Um nome muito romântico até E Esperem pelo novo let's play Como é óbvio Eu não conseguia chegar tão rápido Aos 50 likes Do vídeo que eu fiz Na sexta Ou seja Eu vou por este vídeo Mesmo que não tenha 50 likes Ali o vídeo O vídeo de sexta de tarde Por isso pessoal 50 likes já é o próximo Espero que vocês tenham gostado E vou tentar evoluir o mais rápido possível E um grande abraço Espera aí Só ver aqui as PMs Andas na escola de CH Ou Ali matar os bichos Pronto pessoal Só quero mesmo agora O par E está o par mais ou menos Aquele gajo que vai me chatear E eu vou até foder os cornos Vou rebentá-lo Só rebentar aquele cheiro a leite E pronto pessoal Como vocês podem ver E eu não estou a mentir O Waked foi banido permanentemente Se vocês não se acreditarem eu mando-me um print Quando quiserem O Waked foi banido permanentemente Tanto a Barbie de nível 75 foi banida permanentemente E entre vários chás foram banidos permanentemente Ou seja Eu estou mesmo a começar do 0 E não saco-dame este quebrão É isso Mata-o aí ao Arctic Que ele está a me chatear Pronto pessoal O Arctic que é o Ricardo está comigo na chamada Ali aquele soro Pode dizer olá pessoal Vem na paz Com mim é que falasses Ricardo Ricardo Foda-se O micro não liga O micro não liga é dos bons De resto pessoal já estou a ficar sem jeito Para falar nos let's plays Tenho um nome na tua turma Chamado Diogo Santos Que foi esse Que me tirou os itens Da minha conta E ele vai se foder A palavice Pronto pessoal Eu tinha vos dito num outro let's play Ele tirou-me os itens Numa lonsura que eu tinha E vou falar com ele na escola Como é óbvio Já falei com ele no Facebook Mas ele não responde Ó pessoal De resto ó tudo bem Até o próximo let's play Abraço Fiquem bem